Sim. Sim o quê? Sim, eu quero ir morar contigo. Diz lá isso outra vez? Eu quero ir viver com o homem que eu amo. Se pudesse voltar atrás, mudava o sentido. O rumor da vida em que não faz, já nada faz sentido. E eu não quero mais ver-te mais. Eu dei demais e digo que pra mim acabou. Já não sou mais o amante que andava perdido. Já não me espero mais, eu não aguento mais. Já nem sou mais amigo, porque o tempo faz passar-me aguas. E eu já nem consigo, já encontrei alguém que me satisfaz e estou bem. Mas nada foi esquecido, porque o tempo faz a mim fez-me bem. E eu não quero estar contigo. Eu me lembro dos planos que fogem da minha vida. Lembras-te? Eu era o homem da tua vida. Em tempos tivemos tudo, momentos que fizemos tudo. Mas com a tua atitude não entende se disseste tudo. E disseste tu. Eu ajudo-te a ser em tudo. Trataste-me como se fosse um estranho. Eu pergunto-me, isso era escuro? Se olhava às horas ou tempo. Eu quero que corras, mas não te desejo mal. Então? Eu quero que morras. Sinto raiva, sinto ódio. Para ti fui um passatempo e vou gritar. És uma puta! No dia do teu casamento fiquei sozinho com as contas e quase não me sobra a grita. Mas estás. Não foste puta porque as putas cobram grita. Abasaste-te sem motivos, chorámos emotivos. As dei-te a levar as malas, fiquei onde sempre estive. Despediste-te, mas deu-me graça ou adeus. Porque hoje que já não te tenho, eu dou graças a Deus. Acabaram-se as pressões, impressões e más pressões. Discussões, emoções, tornaram-se recordações. Longe os corações, já não se zangam vá. O nosso último momento a dois foi fumar uma ganza no sofá. Eu lembro-me, eu tinha esperança, com o tempo queria vingança. Sozinho numa cama onde já não via dança, resolvi avançar. E tentava-me aproximar, quando te vi a mansa. Tentava-te reconquistar, mas ficaste fria. Inquebrável como um diamante, fui teu homem um dia. Mas outro diamante, eu não via há tanto tempo. Isto anteciente que ela já não me sentia, eu ia ficando doente. Estás fechada em copas, e se calhar nem notas. Tu não querias um amor, querias pares de botas. És como as tuas amigas, portuais de modas. Armou-se em meninas finas, mas tem ar de porcas. Tu fechaste um porto, mas isso já nem me importa. A tua família dá-te tudo, a minha amizou-me fora. Que a tua mãe dizia. Tens tanta diversidade, não te enganas a ti próprio, até acabar a universidade. Ele não é homem para ti, tens outra capacidade. Filha na porta é de mim, se não te adaptas na cidade. Mas tu eras tão mimada, sem necessidade. Seres menina da mamã, assim nessa idade. Foda-se, acabou-se a cumplicidade. Eu procurei soluções, mas não cumpriste em nada. Sem ressentimentos, brincaste com os meus sentimentos. Vê se entende, já passou, estou-te a sentimentos. Querias um amor à distância, como a Natasha e o Rafa. Sinceramente, entre nós, achas que isso dava? Eu já nem te disse nada. Já nem um quis nada. Eu já nem quis nada. Se estás feliz, caga. Não é à toa que magoa. Se se apagou a chama, amboa. És de amato boa, por seres boa na cama. Quando ela diz A faculdade só me dá trabalho. Não quero ter relações. Quando jogas é que o baralho todo. Só nós dois achas que atrapalho. Foda-se, não deixas tomei porque não vales um caralho. Não quero estar a ser pardo, mas confesso que isto foi grave. Inconveniente, ela dizia Ah, eu vim do Algarve. Vieste então e depois. Correu-te mal dias hoje. Mas não correu só a ti. A vida correu mal aos dois. Eu só queria estar contigo, mariquice. É sim, dama. Eu fingia que não sofria. Se tu fingizes que me amas. Eu nasço pedra de gênero. Eu conheci-te flor de estufa. Hoje dizes que não queres homens. Então viraste fufa. Já não tenho sentimentos. É o que diz ela. Com a personalidade forte como agiz ela. Por minha culpa ela desculpa. Se humilha-me por ser bruta. Mas não fugiste de mim. Fugiste do ser adulta. Eu dei-te parte fraca porque a carne é fraca, né? Mas tu não quiseste o player. Preferiste a claque do lolé. As outras tiveram o player. Queriam mudar tudo. Só tu é que tiveste o útero. Eu quis mudar tudo. Foi um bocado burro. E acabei com o pé na lama. Boa sorte com o próximo. Tu engates pela webcam. A mulher tinha depressões. De relações quando se interroga. Foda-se. Não és para ti. É mil ou outro. Meteu-me na droga. Então eu que se afoda. Passámos por lugares bons. A diferença entre as outras. É que dediquei-te quatro sons. Mas não te fazia feliz. Assumia quando via. Que ela só era feliz. E sorria quando bebia. E eu pedia. Não me deixe. Mas já nem te vi um brilho. Não te vi a namorada. Mas simãe dos meus filhos. Aprendi a viver sem ti. Às vezes eu penso em ti. O cabo mesmo eu sentia. Agora é só sem ti. Não te quero ver mais à frente. Nem tu desfolos. O meu amor por ti é cego. Mas não pedes bolas. Mola. Se eu pudesse voltar atrás. Mudava o sentido. O humor da vida em que não faz. Já nada faz sentido. E eu não quero mais ver-te mais. Eu dei-te mais e digo. Que para mim acabou. Já não sou mais o amante que andava perdido. Eu já não espero mais. Eu não aguento mais. Eu já nem sou mais amigo. Porque o tempo faz passar-me a guãs. E eu já nem consigo. Já encontrei alguém que me satisfaz. E estou bem. Mas nada foi esquecido. O que o tempo faz a mim fez-me o bem. E eu não quero estar contigo. Eu já não sou mais amigo. Eu já estou vencedor. Eu já estou bem. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma